É o Elite dos Mães Não, eu não quero, filho, eu quero esse aqui, esse aqui é negão, eu quero esse, negão Tu pediu, né, bebê? Então vai sentindo o bagulho grosso, pesado aí, tá, bebê? Só mole, escorrega e senta DJ E7, o feiticeiro, vai te pegar gostoso Se é DJ Madari, esse bitch é muito bom Já que tu gostas de p***, eu sou o pai dessa visão Já que tu gostas de p***, eu sei de estar o xereco Com a gare a pipoca e sentado o pare Com a gare a pipoca e sentado o pare Já que tu gostas de p***, eu sou o pai dessa visão Já que tu gostas de p***, eu sei de estar o xereco Toma, toma, pipoquinha, pirocada do negão Toma, 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 pipoquinha, pirocada do negão Tiro, 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 cada dentro do seu bocetão Já que tu gosta de pinto, eu sou o tanho a sua visão Já que tu gosta de pinto, mandar estoura o xerecão Tô com o gay, a pipoca e se vai do paritão Tô com o gay, a pipoca e se vai do paritão E aqui tu gostante, que eu sou o tanho a sua visão E aqui tu gostante, que eu sei de estar o xerecão Toma, toma, pipoca e pirocada do necão Toma, 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 toma pipoca e p量 Piro, pirocada, piro, pirocada, 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 dentro do seu bocetão Virão, 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 cada virão, virão, cada virão, virão, cada tempo do seu bolsetão DJ E7, o feiticeiro, vai te pegar gostoso Tá que nem batom, hein? Tá na boca das meninas DJ E7 Ah, caralho! Esse é DJ Madari, esse bitch é muito bom Esse bitch é muito bom